Então a gente já fez no C e vamos fazer esse mesmo exercício agora lá no Java, tá ok? Então vamos lá para o Java. Aqui então vamos criar aqui um novo ficheiro. Então vamos botar aqui, troca valores, tá ok? Então a gente vai aproveitar aqui a 1, ctrl A, ctrl C para a gente aproveitar a estrutura. Nome, troca valores, né? Troca valores, beleza. Então as minhas variáveis são do tipo inteiro, né? Então até eu vou pegar isso aqui, eu vou apagar. Isso aqui, bom. Então int A, B e auxiliar, tá ok? Então isso aqui não precisa mais. Isso aqui, na verdade, isso aqui eu já vou apagar tudo isso daqui, tá? Vou dizer então que o A recebe, o A recebe 5, né? É isso. O B recebe 10, tá? O A, aliás, o auxiliar recebe A, tá? Passei o copo para a mesa, no caso. Agora, esse copo que foi passado, no caso, essa mão, vai receber o que tinha na outra mão. A recebe B. Agora o que tinha na outra mão, recebe o que estava em cima da mesa, que era o auxiliar. Ok? Beleza. Agora, a gente já pode usar o JoptionPane. Ponto show message. Daí é log. Já vamos voltar aqui, então, o null. Então, A é igual a, né? O conteúdo de A, certo? E agora, eu posso fazer assim, E, B é igual a B, certo? Simples, né, pessoal? Veja que o A é 5 e o B é 10, tá ok? Então, vamos compilar isso aqui. Vejam que, opa, deu alguns zeros aqui, vamos ver o que deu. Percebe, ah, aqui não é Pascal, né? Então, é só, é só igual. Opa, tenho mais dois caracteres, um no mais aqui. Aqui também, fiz a mesma coisa. E aqui também. Às vezes, a gente troca uma linguagem com outra, né? Mas isso aí faz parte. Tá, opa, tenho mais um aqui, vamos ver. Um no mais. Pessoal, perfeito. Não tem problema que dê esses zeros aqui. Vejo que o B existe, mas tem que ser o maiúsculo. Tá ok? Ele é case-sensitivo, então ele nunca vai funcionar. Então, agora sim, vamos rodar aqui. Ó, A recebe 10 e B recebe 5. Tá certo? Aqui, ó, o A é 5 e o B é 10. Aqui tá dizendo que o A é 10 e o B é 5, porque a gente fez essa troca de valores. Então, vamos fazer assim, ó. Depois, tá? Vamos copiar isso aqui e vamos botar aqui, ó. Tá? Que daí aqui a gente coloca assim, ó. Antes da troca. Certo? E aqui, depois da troca. Vamos botar aqui um barra N aqui. Tá? E aqui mais um barra N aqui. Que daí vai ficar bem... Ok. Então, agora sim, vai ficar bem ajeitadinho. Vamos colocar aqui, executar ficheiro. Antes da troca. A é igual a 5 e B é igual a 10. Veja que o A é igual a 5. Tô vendo aqui, né? O A é igual a 5 e o B é igual a 10. Tá? Aí ele vai executar... Vai fazer essa transformação aqui e vai executar o outro Jótium P, que é esse de baixo. Então, ok. Depois da troca, o A recebeu 10 e o B recebeu 5. Ou seja, perfeitamente funcionando. E esses Jótium P, nessas mensagens, é legal que tu começa a interagir, a fazer, a dominar o sistema e colocar a informação que você quiser aqui dentro. Muito bacana isso. Certo? Então, acabamos de jogar para o Java esse nosso algoritmo aqui. Tá certo? Já fizemos o teste de mesa. Tá certo? Vejo que está funcionando perfeitamente. Eu poderia fazer também o nosso diagrama. Tá ok? Esse nosso diagrama aqui dentro. Acredito que eu que não há necessidade de eu estar fazendo isso tudo aqui agora com vocês. Então, já sabem como fazer esse algoritmo no Java, no C e no Pascal e no algoritmo em si. Até vou pegar e vou copiar isso daqui para cá também, porque vai ser tantos exercícios que vocês vão ter os códigos de fontes. Então, assim vocês já sabem a que se refere esse algoritmo aqui. Tá ok? Aqui está o exercício aqui em cima. Então, vou usar por padrão, sempre mantendo o questionamento aqui em cima. Certo? E o resultado, então, do meu programa do algoritmo aqui embaixo. Tá bom? Então, valeu pessoal. Até a próxima aula. Tchau!